Posso pensar nos meus planos, nos dias e anos que enfim Tenho que neste mundo, minha vida envolver Mas plena paz não posso alcançar Posso andar em caminhos, que eu mesmo quis construir Posso fazer o que quero, agradando só a mim Mas plena paz não posso alcançar Há caminho que o homem parece ser bom Mas seu fim não é o melhor A solução não está no que eu acho Tenho que sem reservas, mas só posso seguir a Jesus Sei que feliz é o homem Que crê e teme ao Senhor Que em seus passos procura Ter de Deus aprovação Certamente paz ele terá Como está minha vida E a tua vida também Temos achado em Cristo Realmente a solução Para a plena paz Temos que fazer o que quero, agradando só a mim Mas só posso seguir a Jesus Quero viver Quero viver Quero extra Quero mostrar Cristo Jesus Eu quero cantar Quero cantar Quero viver Quero viver Quero mostrar Quero mostrar Se o Senhor não edificar Minha vida será Como quem partiu e construiu Sobre um lugar incerto E quando as agruras dessa vida insistiram Em roubar-lhe a paz e um pouco mais do seu sossego Veja o que ficou Veja o que restou Veja o que ficou Veja o que restou Vida vazia Vida sem razão Sem gozar comunhão com Jesus Olhe os cegos que não veem luz Que perecem nas trevas do mal Do mal Do mal Mas se Cristo edificar Minha vida será Um espelho refletindo a todo mundo O amor de quem chegou e amou primeiro E uma paz que permanece lá no fundo Do meu coração Do meu coração Do meu coração Do meu coração A vida Vivida Vida é expressão De um elo refletindo a todo mundo De um elo refletindo a todo mundo De um elo refletindo a todo mundo De pecados deixados pra trás De perdão De perdão Contrição E louvor E louvor Deixa Cristo edificar Deixa Cristo edificar Deixa Cristo edificar E uma vida Nova vida Nascerá 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 Na A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vida quer te dar Podes hoje encontrar Neste mundo vão Podes a Jesus Encontrar 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 Só em Jesus A vida Podes encontrar Só em Jesus A vida Pode-se achar Só em Jesus No mundo que Sufoca Evoca Canta Toca E sai Vai E anuncia Paz Vai E anuncia Paz Paz Aos homens Que Carentes Descrentes Do amor Maior Vai E anuncia Paz Vai Vai E anuncia Paz Vai contar Amor Porque Jesus Bom dia Um dia Teu amor Teu amor Conceita Aos homens Alcançar Só em Deus Teus amigos Transformados Em irmãos A dois eternos Aos céus Terão Alcançar 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 Transformados Alcançar 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 Há muitos que perdidos Para o fim caminham sem saber Vão sem ouvir da paz Sem conhecer a paz Será que não nos pesa Deixar que morram sem saber Que só Jesus é paz Que só em Cristo há paz Vai contar ao povo o que Jesus por dia um dia fez Teu amor consegue aos outros alcançar Só então os teus amigos transformados em irmãos Galardões eternos lá no céu serão Vai contar ao povo o que Jesus por dia um dia fez Teu amor consegue aos outros alcançar Só então os teus amigos transformados em irmãos Galardões eternos lá no céu serão Galardões eternos lá no céu É, já não mais poderemos Ficar juntos E orar E pedir ao Senhor Que nos ponha no peito Mais uma canção Uma canção É, já não mais cantaremos Até Cristo Revelar-se entre nuvens A luz a juntar Conclamando os irmãos Que de todo lugar De pressa vem Sinceramente eu tenho saudades Dos dias Dos dias que o Pai nos ofertou Nos quais andamos juntos Lado a lado Lutando a mesma guerra do Senhor Sinceramente eu tenho saudades Sinceramente eu tenho saudades Amigo que se foi E eu hoje sonho Mas sei que esta noite Vai passar Pra sempre, sempre ser um dia lindo Que nunca poderá nos separar Para você Ai, 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 alá La, ai, 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 ai Amém. De vez em quando sou levado a me abater, parece que então eu vou... Perecer no mar, nada mais querer, simplesmente ir mais sem saber... Momentos maus, difíceis pra valer... A vida se esvai até... Tudo se misturar, tudo perder valor... Nada mais fazer sentido para mim... Ainda bem que em meio às minhas trevas vejo a luz... Nessas horas mais difíceis sinto o Cristo... Enxugando o rosto, motivando-me outra vez... A seguir em frente, sem olhar pra trás... Música... 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 Ainda bem que em meio às minhas trevas vejo a luz... Música... 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 Depois do temporal... Melhor posso sentir... Que a graça do Senhor é tal... Quem poderá comprar, quem poderá medir, só em Jesus eu posso achar. Amém. 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 Sim, de nós, Deus tem cuidado, Jesus assim falou, que o Pai do céu, em seu grande amor, tem cuidado. Transcrição e Legendas por Quintena Querida Pois Ele tem cuidado de nós Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade Pois Ele tem cuidado de nós Pois Ele tem cuidado de nós Ele tem cuidado de nós Tal é a paz que já me invade o coração Tal é o amor que só me faz agradecer E adorar e ressaltar e bem dizer Aquele que se entregou por mim Tal é a paz que já me invade o coração Tal é o amor que só me faz agradecer Tal é o amor que só me invade o coração Tal é o amor que só me invade o coração Glória, glória, pra sempre, sempre, glória a ti, Senhor. 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 Glória, pra sempre, glória a ti, Senhor. Senhor. Glória, pra sempre, glória a ti, Senhor. Quando conheci a Cristo, Salvador, que veio a este mundo, pecador. Compreende, então, que a salvação só podia vir pelo Senhor. Fala-me, Senhor. Fala-me, Senhor, do teu santo amor, quero a tua voz obedecer. Teu nome, Senhor. Teu nome honrar, aos outros falar, que somente tu pode salvar. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, pra que eu possa ser, com as dimensões em tuas mãos. Quero esperar, com as dimensões em tuas mãos. Quero esperar, com as dimensões em tuas mãos. Quando um lar no céu te encontrarei. Fala-me, Senhor, com as dimensões em tuas mãos. Fala-me, Senhor, do teu santo amor, quero a tua voz obedecer. Teu nome, Senhor, com as dimensões em tuas mãos. Fala-me, Senhor, pra que eu possa ser, com as dimensões em tuas mãos. Quero esperar, com as dimensões em tuas mãos. Quero esperar, com as dimensões em tuas mãos. Quando um lar no céu te encontrarei. Fala-me, Senhor. Fala-me, Senhor, com as dimensões em tuas mãos. E amanhã vai chorar. Mas eu sei que você sabe a dor de viver. Todo tempo sem ter com quem contar. Você pode estar sorrindo agora. Mas quem sabe amanhã vai chorar. Mas eu sei que você sabe a dor de viver. Todo tempo sem ter com quem contar. Quem sabe até vai querer disfarçar. Todo este nada que existe em você. Bom, eu quero saber, eu quero saber. Tente carreter com o teu amor. Tente pressa. Hora-me, Senhor. Pensarlo em você. Distranque a porta do seu coração E entregue a Deus a direção do seu viver Deus tem tanto amor pra dar tanta paz Deus sempre estende a mão Quer ser amigo, Deus quer ajudar Distranque a porta do seu coração E entregue a Deus a direção do seu viver E entregue a Deus a direção Do seu viver Seu viver Quero viver Quero mostrar Cristo Jesus Quero cantar Deus a direção do seu viver Deus a direção do seu viver